Eu quero primeiro parabenizar a escola pelos 53 anos e também agradecer a escola por proporcionar, na verdade, a todas essas pessoas que passaram por aqui, esse momento de felicidade, esse momento de aprendizagem também, é um momento de formação como ser humano e dizer que é uma escola com 53 anos, mas é uma escola ainda jovem, que tem muito ainda o que dá para a sociedade e para as pessoas. Então, eu muito obrigado à escola, às pessoas que comandam, que dirigem a escola. Eu faço parte hoje da gestão da escola, a mantenedora e, principalmente, a Deus, permitir que esse espaço fosse construído e seja mantido da forma que é mantido, com muito carinho, com muito amor e com muita perseverança. No sábado, teremos a nossa festa, que será a festa dos ex-alunos, estão todos convidados. Tenho certeza que será uma festa belíssima, onde vocês vão poder, além de curtir a festa, reencontrar amigos, pessoas que marcaram suas vidas, pessoas que há muitos anos vocês não reencontram. Então, vai ser um momento muito bom. Estão convidados. Estarei aqui presente também. Temos de um mundo melhor.